A Voslo, América do Sul, é um forte competidor no mercado da tecnologia de transporte e conhecido internacionalmente por sua profunda competência no mercado ferroviário, soluções de futuro comprovadas e produtos de ponta. Suas soluções de infraestrutura e veículos ferroviários contribuem na segurança, eficiência em custos e produtos ecologicamente corretos, não agressivos ao meio ambiente, para os mercados de transporte de carga e passageiros. Qual é a atividade da Voslo? A Voslo é um grupo alemã que hoje está enfocado mais no tipo de domínio ferroviário. Tem duas atividades principais, uma que é da infraestrutura, com sistemas de fixação e outra parte que é mais bem de transporte, também fabricamos locomotivas, fabricamos trens e também alguns metrôs. Que novidades a empresa trouxe no stand? Particular aqui no Brasil, onde há muitos projetos de infraestrutura, que são projetos mais de transportes urbanos ou transportes de carga. Então, estamos trabalhando nisso e o tema ferroviário em particular, da infraestrutura, é que há todo um processo de qualificação, homologação, em qual estamos, porque já temos as referências internacionais e pensamos que nossos produtos podem ser bons para o país, para o Brasil em particular. Dentro do ramo de fixações ferroviárias, a principal novidade é o sistema W30HH, que é um sistema para ferrovias de carga pesada. Ele vai ser testado junto a Vale, por exemplo, visando uma otimização de carga transportada em uma redução do ciclo de vida do produto, já que ele é mais resistente do que os produtos que o precederam. Além disso, nós temos um sistema novo para sistemas de metrô, sistemas de transporte urbano e estamos apresentando também um sistema que já é bastante utilizado em vias de alta velocidade na Europa e na China. É um sistema 300 que nós queremos apresentar, visando o possível trem-balo entre Rio e São Paulo. O cliente que está assistindo o vídeo, como ele pode ter mais informações sobre a Boslo? Ah, por suposto, tem informações no nosso simples sítio web, que é www.boslo-southamerica.com. E aí www.boslo-southamerica.com.br